Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. App oficial do Ark? É isso mesmo que você ouviu. Se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube! Beleza? Letralha Gamer com mais um vídeo pra vocês, mais notícias, mais informações. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o Ark que está aí revolucionando o mundo dos jogos de sobrevivência. É um mundo de sobrevivência, um mundo onde você está aí farmando, captando, fazendo tudo. Mas vamos lá. O Ark sabemos que ele tem apps variados, não oficiais e também alguns aí que basicamente poderia se passar por oficiais. Mas agora vamos ter aqui, ó. Oficial Survival The Ark, cara, não é tudo junto aqui, eu li errado, mas tá bem. Comunite App, que no caso é o sistema aqui onde eu pego as notícias. Pô, metralha, você vai passar a fonte de você pegando a notícia? Cara, essa daqui todo mundo olha aqui, cara. Todo mundo olha essas notícias. Então, é um lugar bem bacana pra você estar pegando as suas notícias. É um local bem bacana pra você estar se informando tudo sobre o Ark, tá? Eu vou estar dando uma lida aqui na matéria pra vocês entenderem, tá? A primeira versão do aplicativo Oficial Survival, Oficial Community, estará disponível agora no Google Play Store, versão do iOS em breve. O aplicativo foi criado pra trazer aos membros da nossa comunidade uma interface fácil de usar para interagir com o nosso fórum diretamente no seu dispositivo móvel. Mas espere mais, ó, mas espere mais, né, no caso. Qualquer um que esteja jogando Ark em um PC oficial, o servidor com uma conta ligada, no caso a Steam, ao nosso fórum, da comunidade também usará as notificações de pushwire. E Baby Hat, no caso, do jogo. Então, isso significa que você nem precisa estar no jogo para ser notificado quando sua base está sendo atacada ou suas novas criaturas quebraram seus ovos. Caraca, velho! Então, o que eu quero dizer, mano? Você vai ter notificação no teu celular. Se tua base está sendo raidada, se você estiver offline, se você estiver de boa, aí, de repente, sua base está sendo atacada, você vai ser notificado. Se os seus dinos nasceram, você vai ser notificado. Então, isso daí vai ser bem bacana. O servidor aí, vinculado, né, no fórum deles aí, vai ser bem bacana isso daí. Agora, eu não entendi muito bem se isso daí serve também para Xbox, né? Então, vou estar dando uma pesquisada aí. Vamos ir pegar esse app, vamos testar e vamos trazer aí as nossas opiniões, beleza? MetaraGamer com mais um vídeo para vocês.